Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Paraíso do Sul. Agora que está chegando perto do dia da prova, eu preparei um simulado para ajudar vocês a revisar o conteúdo da legislação municipal prevista no edital. Quem já é aluno do nosso curso de legislação municipal, já tem todas essas questões do simulado incluídas no curso, porque ao final de cada lei que nós estudamos no curso, eu disponibilizei essas questões. Agora, quem não é nosso aluno e não quer adquirir o curso com toda a legislação, quer apenas treinar com questões agora nos últimos dias antes da prova, é possível adquirir o nosso simulado. Adquirindo o nosso simulado, para quem vai fazer para o quadro geral, você terá 85 questões para resolver. E é muito importante isso, fazer muito mais questões do que vai ter no dia da prova, porque aí a gente vai se preparando e prevendo possíveis questões da prova de vocês. Como é que funciona o simulado? Vocês terão 85 questões no material para que vocês tentem resolver por conta própria. Depois que vocês resolvem cada uma das questões, tem a correção em vídeo. E aí eu mostro aqui na tela cada uma das questões, indicando para vocês por que está certa, por que está errado. Se você estiver com pressa e não quiser assistir os vídeos com correção, não precisa, porque no final de cada grupo de questões tem o gabarito. Então, claro, você pode resolver as questões por conta própria, corrigindo o gabarito e só assistir os vídeos caso tenha alguma dúvida. Mas eu recomendo que vocês assistam aos vídeos, porque no vídeo eu explico todos esses pontos que eu coloquei nas questões, que são os que eu considero mais prováveis em prova. Então, na verdade, a correção do simulado é também uma revisão pré-prova. Então é importante quem puder assistir essa correção. Isso para quem vai fazer para o quadro geral. São 85 questões, sendo 27 para a lei orgânica, 40 questões do regime jurídico dos servidores, 6 questões sobre o plano de carreira e 12 questões sobre o código de posturas. Essas são as questões para todos os cargos, exceto professores. Para os cargos de professor, o conteúdo é um pouquinho diferente. E aí também tem o simulado somente para os cargos de professor. Para os cargos de professor, são 74 questões, sendo 27 questões sobre a lei orgânica, 40 questões sobre o regime jurídico dos servidores e 7 questões sobre o plano de carreira do magistério. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve apresentação do simulado. Lembrando que quem é aluno do curso já tem as questões do simulado incluídas no curso. E quem quiser ainda adquirir o curso só da legislação, ainda dá tempo de adquirir o curso, assistir às aulas e fazer o simulado. Quem não quiser um curso teórico, quiser apenas questões, pode adquirir somente o simulado. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve apresentação do nosso simulado. E eu espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso de Paraíso do Sul.